Celuizinha, minha mana maravilhosa, minha mana primogênita, passando aqui pra dizer o quão importante você é pra minha vida, quanto exemplo você me passa, quantas coisas eu aprendo com você, sobre o seu caráter, sobre a sua lealdade, sobre o compromisso que você tem com Deus, sobre o compromisso que você tem com sua família. É muito bom aprender com você. Eu amo muito a sua vida, desejo que a sua vida seja uma vida longa, abençoada, cheia de saúde, que você tenha saúde física, saúde emocional, saúde familiar e, acima de tudo, que você tenha saúde espiritual. Amo você, admiro você, é a profissional que você é e o que você tem se doado, quanto você tem se doado em favor da educação, em favor da família, em favor de tudo. E que serva também, fiel você é, uma serva do Senhor, muito aplicada, muito dedicada à obra do Senhor. Parabéns, viu? Te amo muito. Feliz aniversário.